Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Total Games, mais um episódio dos colonos aí. Tá aí eu e o Marcolão, fala Marcola, beleza, mano? Fala aí, beleza, Marilão? Ô, tranquilo, velho. Marcola, tranquilo não, porque eu tô vendo que eu tomei na Pindaíba aqui na fazenda, eu só tô com 3 mil de dinheiro, eu acho que eu também não tenho cilete pra vender. Mentira, eu tenho sim, caramba, mano. É, mas Marcola, é o seguinte, cara. Quase morreu minhas vacas aqui, velho. O que vocês quase mataram minhas vacas aqui, bicho? Largar sem água, sem ação, sem nada. Rapaz, tem 3% de limpeza, tá tudo no vermelho aqui, cara, cê é louco. Que isso? Ah, mas ó, pelo menos eu não tô falido, eu tenho 40 mil litros de leite pra vender, tem strume, tem adubo, e eu também estou colhendo soja e vou colher aveia logo, logo. Resumindo, o status das vacas ali, galera, logo, logo vai subir. Inclusive, eu vou dar uma parada na safra ali pra poder vir tratar delas aqui, pelo menos fazer uma ração mista total aqui, uma carguinha só, aí depois a gente vai lá colher, porque eu tô achando que vai dar caquita aqui se a gente não fizer isso por enquanto, cara. Eu também tô bem no limite da grama, ó. Eu tô pensando, galera, em mudar a minha área do pasto ali, eu acho que eu... Ô, meu Deus do céu, travei aqui. Eu acho que eu vou pegar aquela área que tem pasto ali e transformar ela toda em... Uma área lavrável, sabe? Pra gente poder plantar lá, fazer alguma coisa do tipo. Porque eu acho que não tá valendo a pena deixar tudo aquilo ali de grama, não. Na verdade, até vale, mas o problema é que silagem dá um certo trabalho. E eu também já tô meio enjoado de mexer com silagem. Então eu tô afim de trabalhar um pouco mais ali na agricultura mesmo. Voltar ali pro lado de plantar uma sojinha, alguma coisa do tipo. O meu objetivo pra hoje, exatamente pra hoje, é conseguir comprar uma plantadeira de plantio direto. Porque é exatamente o que eu tô precisando, cara. O negócio que tá feio, cara. A questão de plantadeira aqui na fazenda tá osso. Eu tenho aquela Lenkin. Tanto é que eu não sei nem onde tá minhas plantadeiras, velho. Você pegou alguma plantadeira minha aqui, ô, Macola? Não, não peguei nenhuma, não. Ah, tá. Depois eu dou uma olhada... Eu só usei cedo a enfardadeira sua. Ah, pode crer, pode crer, velho. Não, a plantadeira tá aqui, velho. Sei lá, eu tô dando falta de alguma coisa aqui na beirada, mas não lembro o que é. Uma hora eu descubro o que seja, mano. Mas, enfim. Como o servidor fica aberto e dedicado aqui, a gente, todo mundo aqui, às vezes, compartilha o implemento e tudo mais, né? E a gente só descobre na hora que vai conversar com o outro, cara. Mas não tem problema, mano. Aqui tá tudo safe. Tá comigo, tá com Deus, cara. Deixa aqui, velho. Ó, esses dias eu peguei e dei uma... Uma limpada no terreno aqui, ó. Bem aqui na área do lavador aqui, porque, poxa vida, velho. Não tava dando pra enxergar nada, cara. Eu só dei uma planeada aqui nessa área, que dá até pra ver onde que eu planei aqui. Deixei ele mais plano. Mas pra cá, a partir daqui, eu já não planei mais, não. Só limpei mesmo, galera. Que é só pra poder enxergar quando a gente tá lavando algum maquinário, alguma coisa ali. Outra hora eu faço algo mais complexo. Mas deixa eu dar tab aqui, que eu quero chegar na minha colhedeira, velho. Vixe, eu tô com o permissão na fazenda do Lucão. Ó, o Lucão tá com 111 aqui, velho. Olha. Meu amigo, que trem feio da peça. O Lucão tá embrasado. Tá vendo, Marinho? Ó, o Lucão tá com um jacarezão feio aqui, hein? Mas ele foi uma sede massa, hein? Caramba. Não posso nem ver, não. Ficou bonita aí a sede dele, né? Ficou. Ah, ele trouxe a sede pra cá, velho. Caramba, não. Pera lá, agora vai dar um rolê na sede do Lucão, velho. Ô, louco, Marcolete. Caraca, filho. Ficou massa a sede dele mesmo, hein? Tá bem diversificado aqui. Todo mundo mexendo com os animais. Ó os palitos de ração de ovo aqui. Ah, ele tá todo mundo mexendo com galinha, né? Caramba, bicho. Então tá, né? Ah lá, ó. Só as vacas. Ah, rapaz. Ó, ele mexeu com vaca também, hein, homem? Entendi. Aí sim, velho. Todo mundo mexendo com as vaquinhas, mimosa. Mimosa gostou de trabalhar, viu, galera? Gostou de trabalhar com as vaquinhas, velho. Pô, mas gostei da fazenda do Lucão. Tá bem organizada, cara. A única cagada que ele fez foi deixar esses... Negócio de recarregar os... Como é que é o nome disso aqui, galera? Eu esqueci o nome disso aqui, mano. Mas, enfim. É de abastecer semente, adubo aqui e tudo mais. Ele deixou muito perto isso aqui, buga. Tem que deixar ele um pouquinho mais longe. Não sei se ele já... Já tomou na jabiraca com isso aí ainda ou não. Mas se não tomou, daqui a pouco ele vai perceber que... Era melhor ter deixado um pouco mais longe. Olha. Minha Scania tá pra cá. Bicho, eu não sei por que deixaram minha 103 aqui dentro, cara. Acho que a galera tava bazuca, né? Eu não tava nem gatada. Eu falei, ué, mano. Eu acho que o MD que tava colhendo pra mim, que ele veio mandar mensagem. Ele falou, ô, posso colher lá pra você? Eu falei, ah, manda brasa, né, velho? Aí, colhei ali e falei, oxe, beleza, né? Ô, macolão, o que você tá fazendo na sua fazenda aí, velho? Tô só levando uns gaios lá pra serraria, né? Ah, aí sim, cara. Manda brasa aí, então. Ele tá com certo aqui. Eu fiz uma cagadinha lá de plantar o barracão lá no lugar errado. Ah, aí é osso, hein? Mas você plantou... Essas daqui desse lado ainda não, piazada. Eu vou... Vou ver se eu arrumo pelo menos um reboque pra colocar na escraina ali e transportar elas, porque... As outras eu transportei com o trem. Foi a melhor coisa que eu fiz. O problema é que o trem passar lá, né? Aí é meio longe. Acho que eu vou plantar mais umas árvores lá. Deu dinheiro o azar, viu, Marcola? Deu trabalho, mas deu dinheiro, viu, bicho? É, dá um trabalhinho, viu? Só uma que eu cortei aqui, porque o pouco pra carregar é foda, velho. É complicado, mas essa que você planta aqui é melhor, viu, cara? Aqui é... Mano, eu acho que minhas árvores cresceram um pouco mais ainda, viu, galera? Casi... Marcola do céu, mano. Você não tem noção da altura que tá minhas árvores aqui, bicho. Cresceu bem. Pô, pra caramba, cara. Pega minha colherdeira, desligou, velho. Ela desligou aqui, eu não entendi, galera. Mas é porque tá desativada aquela opção ali. Ixi. Patinou aqui, bicho, patinou. Ah, essa área aqui, aqui tinha a grama plantada, galera. Só que, pelo jeito, ela deu uma expandida conforme a gente foi cultivando o campo e tudo mais. A gente foi expandindo o campo aqui pra esquerda, né? Ou plantando também. Que ficou colado bem aqui na árvore, cara. Preciso dar uma consertada de sair no próximo plantio. Passar uma plantadeirada de grama aqui na beirada e buenas. Falando nisso, deixa eu dar uma olhada como é que tá o preço das coisas. Nossa, o preço da sorte tá muito bom, cara. Tá R$1.760, legal. E o da aveia tá R$1.029. Dá pra vender a R$1.129, né, Marcola? Ah, dá. Deixinho razoável. Tá, tá mais ou menos. Você colheu o que aí, Zé? Colhei cevada. Pode querer cevada. Ixi, cevada tá meio feio o negócio, hein? É, ontem tava feia a coisa aí. Eu tô vendo, mano. Caramba. É que vocês avançaram bastante ontem, né? Eu fiquei off. Nossa, aquela live de vinte e tantas horas. Não, a gente fez o quê? Dezoito horas de stream. Meu amigo, foi de lascar o caba, mano. Tá maluco, velho. Mas eu também, o que eu avancei aqui no servidor foi coisa de oito mundo, velho. É, Marcolinha. Acabou minha soja aqui, cara. Não vende aqui os troncos? Vende, Marcola. Você tem que ir no ícone aí e apertar R. No... No que tá meio que aceso aí, tá ligado? Ah, tá ligado com o que é, né? Sim. Só passar ali e apertar R. Nossa, mas deixaram minha colhedeira na rapa do óleo diesel aqui também. Caramba, bicho. Foi partida lá, bacia, né? Eu tenho que ir lá pro campo 13 agora, só que eu tô indo lá dar um... Dá uma carimbada aqui no tanque, pesada, porque, né? Olha só, bicho. Cara, traca, tá feio o negócio, hein? Ô, Marcola, mas me fala uma coisa, velho. Parece que você tava com um reboque de diesel e rosa, mano. Que negócio é esse? Eu? Eu não. Certeza, rapaz. O cara falou que tinha comprado em sociedade com o seu. Eu vi ele vindo com o caixãozão lá rosa. Ô, louco, só se ele comprou, não falou nada, né? Ô, louco, Marcola, Marcola. Tô de zóia, hein, Marcola? Eu tô fora, só se é ele que gosta. Tá feio da rosa lá aí, ô. Tô de zóia. Ô, louco, Marcola, mas beleza, né, velho? Ainda bem que o posto tem que ir perto da nossa roça, hein? Porque senão eu tava ferrado, hein, cara? Essa aqui em 50 que come um diesel que eu vou lhe falar, hein, homem? Meu amigo. É, o postão é do lado aí. Deixa o cara até sem cabelo, velho. Tanto diesel que ela come. O pior que é mesmo. Já entra dentro da máquina e fica careca. Pois é, velho. O cara já perde até os cabelos, velho. Olha lá, o bichão lá. O cara é cunha, o cara é cune, mano. Eita, nóis. E, Marcola, mano? Eu tô feio aqui. Eu não preciso trocar essa aqui em 50, hein, cara? Eu preciso trocar a minha TCCzona também. Acho que tá na hora. Eu vou vender minha aqui em 50 pelo cão. Ele falou que ia comprar ela, cara. Na verdade, eu preciso ver por quanto que eu vendo ela. Deixa eu até dar um bisu aqui, mano. Eu vou vender pelo cão mesmo, galera. Compensa mais. Vê se eu vendo pra ele por uns 130 mil ali. Só alegria, cara. Aí eu já faço uma grana. Eu quero trocar essa 15,50. Numa... Como é que se diz, mano? Diz os cracks. Esqueci, mano. Numa 92,40. Numa ideal. Enfim, num maquinário desse padrão aí, mano. Num maquinário um pouco maior. Porque pequeno aqui tá complicado. Eu já expandi bastante, né? O campo 3 ali, vocês viram que ele é bem grande. Então, mano... Não vai, não, filho. Tem que ser... O negócio tem que ser grande ali. Senão, já era, velho. O Marcola tá de boa no trabalho ali, velho. Eu que tô na ralação aqui, cara. Já tratei das vacas. Galinha. Nossa, tá com as galinhas ainda. Não é essa galinha que tá dando dinheiro, velho. O tipo, cerca, vendeu a dele. Ah, eu coloquei um pallet lá agora, velho. Deu 4 mil. Só o pallet. Eita pomba. É, tá valendo a pena mexer com as galinhas esse pallet de ovo, hein, velho. É, melhorou bem. Agora, pra carregar, mais fácil, velho. Chega lá, sorta o pallet lá e volta de novo. Pode crer. Mas a treta antes era vender isso aí? Como é que é? Que era difícil? É, pra carregar é ruim, né? Ah, pode crer, mano. É pra carregar... Tinha lá, chegava lá, tinha algumas que dava 490, algumas 300. Acho que quebrava os ovos no meio do caminho, né? Ah, mas era pouca grana então. Mas os pallets tá dando grana aí, interessante, mano. Já, já fico interessado aí, velho. Já deu pra mim comprar mais um pallet, que é milão cada pallet. Você tem que comprar os pallets? Tenho que comprar. Cacete, que bucho, hein, mano. Meu amigo. Deixa eu botar pra fazer palha aqui, galera, porque vocês já viram que acabou a palha ali das vacas ali, né? E complica o negócio aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu preciso pegar a bazuca. Nossa, tô dando tab em muito veículo. Ô, Marcos, você não consegue entrar na fazenda do Lucão lá e tirar permissão minha, não, velho? Aí você pode atirar da sua aí também, porque, maluco, eu tô dando tab aqui até a alma, velho. Deixa eu ver. Você tem administrador aqui no servidor, não tem? Tem. Ah, beleza. Então você consegue lá fazer o Billy Jones lá. Fazer o login ali, sucesso. Bora, pesada. Ó, minha soja, eu tenho certeza que ela vai dar uns 28 mil litros, que é basicamente o que toda safra dá, né? É meio padrão o rendimento aqui do Fábio. A gente não tem uma variação de acordo com chuva, é... Enfim, o que varia é calcário, fertilização e eradura, né? Isso é o mais difícil. O meu campo, aquele outro campo lá, o campo 13, nessa área que eu abri aqui, ele tá precisando de eradura, cara. E o meu, no 19, já tá solicitando calcário. Então, acho que eu tô achando que não vai ter jeito, hein, Marcola? Vou ter que passar o subsolador ali e dar uma calcareada aqui, velho. Vou ter que quebrar. Ah, não vai dar pra correr, não. Vai não, bicho. Uai, rapaz, meu... Por que que meu trator não para ligado? Vou tentar agora. Oxe, Marcola, tem alguma coisa que tá dando chabu aqui, velho. Pô. Ah, é, juro pra você. Eu desço do trator e desliga, pô. Primeiramente, ele não desligava, né? Eu não entendi essa, não. Mas é beleza, né, cara? É, o meu desço tá ficando ligado. Ah, é, o meu... C e J não tá, não. Deixa eu tentar descer agora. Ah, agora ficou. Poxa, ele tava descarregando... Será que é porque ele tava descarregando ali? Ficou sem força? Sei lá, velho. Pode ser, acho que morreu. Eu também tô achando, bicho. Já foi de base aqui o bichão lá. Deixa eu levar ele pra lá. Galera, então é o seguinte. Safinha de soja finalizada, mano. Vaquinha ali já tem um pouco de ração. Tá faltando água, tá faltando palha. Mas isso aí a gente já vai tratar delas logo, logo. Bom, colem na live hoje aí, velho. Hoje a gente tá fazendo live lá também. Live todo dia lá no SimCraft, viu, rapaziada? Mano, geralmente quando eu vou tirar uma folga eu aviso vocês aí. Provavelmente essa quinta-feira vai ser o dia que eu vou tirar uma folga. Eu devo ir pra BGS. Mas eu já confirmo aí pra vocês se eu vou na quinta mesmo, se eu não vou. Enfim, vai rolar. Beleza? Então, só vem, mano. Clica no link na descrição. Deixa o like no vídeo. Já vai se inscrevendo. Família Total Games. Rumo ao 100k. Tamo junto, é nóis. Falou. E aí E aí Obrigado.